Vamos falar agora de diversos acidentes que aconteceram em Divinópolis. No primeiro deles, uma batida entre uma moto e um carro deixou dois feridos. A batida envolveu um carro e uma moto na Avenida Paraná, quase esquina com Rua Campina Verde. O motorista do carro, de 81 anos, teve ferimentos na cabeça e foi levado pelo SAMU para o Hospital São João de Deus. Já um motociclista, de 48 anos, estava com dor na clavícula e foi levado ao Hospital Santa Mônica. Segundo o corpo de bombeiros, houve um terceiro veículo envolvido no acidente, porém, nenhum ocupante ferido. As causas do acidente são apuradas. 8 horas e 36 minutos, já no segundo acidente em Divinópolis, um idoso passou mal no volante e acabou batendo na traseira de outro carro. O carro parece que foi partido ao meio porque levou uma pancada tão forte que amassou totalmente a traseira. O veículo foi atingido por este outro carro. O acidente foi no bairro Jardinópolis, em Divinópolis. Emir estava como passageiro no carro atingido. Nós estávamos parados esperando um parceiro para levar lá em uma festa com fraternização e, de repente, nós sentimos só a pancada. Nós já estávamos lá e saímos do carro. Só achamos que não saímos, que era pior, né? O motorista do Gol, de 48 anos, precisou de atendimento médico. Graças a Deus, nós está bem. Eu estou ótimo. E o motorista estava comigo. O problema é que eu já tenho problema de costela quebrada. Então, levar só para avaliação. O motorista do outro carro, de 62 anos, foi levado para o Hospital Santa Mônica. Após o atendimento da unidade do SAMU, numa análise preliminar dos enfermeiros e médicos que tiveram no local, aparentemente, esse condutor veio a ter algum problema de saúde. E essa talvez tenha sido a causa de ele ter perdido o controle do veículo. Emir disse que o acidente poderia ter sido mais grave se o outro amigo estivesse com eles no carro. O filho do motorista era para estar com nós. Nós não deixamos ele vir. Mas se ele estivesse atrás, infelizmente, não sobrava nada. Graças a Deus, não tinha passageiro no banco traseiro do veículo, que foi a parte mais danificada.